Estamos aqui na manhã deste sábado, dia 3 de novembro de 2018, em frente à Igreja de Santo Isabel. Hoje está acontecendo aqui a primeira procissão do Mastro, que sai daqui da comunidade de Cana Ficha e vai até o sítio Bom Jardim. Depois da caminhada tem um café da manhã, né? No sítio Bom Jardim. Tem um café da manhã aqui, depois da caminhada, da procissão. É mesmo, soltando fogos também, né? E depois sairá o Mastro, né? Exatamente. Sairá o Mastro daqui, do Segundo Jardim, até lá no bairro de Canafit, Andapiraca. Enquanto isso, vamos comer, né? Então, hoje nós estamos dando início à semana preparatória para a festa de Santa Isabel. E estamos fazendo a caminhada do Mastro, que é uma festa muito tradicional, dentro dos interiores do nosso estado de Alagoas. Principalmente as regiões vizinhas, os sítios, os povoados, fazem sempre esta processão tradicional. E nós estamos muito felizes porque o povo de fé da Canafístola, que tem uma família tradicional, existem famílias de raízes aqui na nossa comunidade, que aderiram a este nosso projeto de fé e de amor a Jesus Cristo. Então, a processão do Mastro significa dizer que nós estamos iniciando a festa. Nós faremos o hasteamento da bandeira, conduziremos, evidentemente, o Mastro até Canafisto, a Praça Central de Gino Vital, a Canafisto, e fazemos depois o hasteamento da bandeira. A gente está muito feliz com os 70 anos da paróquia de Santa Isabel, da igreja, comunidade católica de Santa Isabel, que agora é o primeiro ano da festa como paróquia. A gente está muito feliz com essa processão do Mastro, que vai virar tradição. Assim como todas as coisas boas da comunidade de Canafisto, vai virar tradição, essa processão do Mastro também. Então, a gente, com certeza, nos próximos anos a gente sabe que várias pessoas vão fazer promessas para carregar o Mastro. Então, é um momento único, um momento especial e um momento para ficar na história, essa processão do Mastro. Daqui do Bom Jardim até lá a paróquia de Santa Isabel, na Canafisto. E agora está sendo celebrada aqui a Missa. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E dai-nos a mal que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abenço o teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Cada dia mais perto. A festa de Santa Isabel. Allí, o teu filho. O meu filho. Vou te dar inc trucs com você, que é uma joyous documental. E agora estáische para a Pepe, a festa de Santa Isabel. A caridade. Por nosso afetário. O meu jarno é o meu filho. O meu filho é o meu filho. O meu filho é o meu filho. O meu filho é o meu filho. E agora está aqui no Pag카ico o Mastro. E está aqui no Pagcam. É o seu, o seu, o seu, o seu, o seu. O seu, o seu, o seu, o seu. O seu, o seu, o seu, o seu.